Boa noite pessoal, esse é o Projeto Brega Ainda Vive, com Vanildo Silva no violão e sofá do révelo e do cais. Nosso objetivo é resgatar os grandes sucessos de Brega Romântico Brasileiro. Muito boa noite a todos. Vem, eu conto os dias, conto as horas pra te ver. Eu não consigo te esquecer, cada minuto é muito tempo sem você, sem você. Os segundos vão passando lentamente, não tem hora pra chegar. Até quando te querendo e te amando, o coração quer te encontrar. Vem, e nos seus braços esse amor é uma canção. Eu não consigo te esquecer, cada minuto é muito tempo sem você, sem você. Não vou saber me acostumar, sem tua mão pra me acalmar. Sem teu olhar pra me entender, sem teu carinho, amor, sem você. Vem me tirar da solidão, fazer feliz meu coração. Já não importa quem errou, o que passou, passou, então vem. Que eu conto os dias, conto as horas pra te ver, eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você, sem você. Eu não consigo te esquecer, cada minuto é muito tempo sem você. Vem me tirar da solidão. Vem me tirar da solidão, fazer feliz meu coração. Já não importa quem errou, o que passou, passou, então vem. Vem me tirar da solidão. Vem me tirar da solidão. O cara que pensa em você toda hora Quantos segundos se você demora Está todo tempo querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você E no meio da noite te chama Pra dizer que te ama Esse cara sou eu O cara que pega você pelo braço Está do teu lado pro que der e vier O héroe esperado por toda mulher Por você ligar o perigo Me acaricia os cabelos e te fala de amor Te fala outras coisas que te causam calor De manhã você acorda feliz Com sorriso e diz Esse cara sou eu Esse cara sou eu Eu sou o cara certo pra você Que te faz feliz, que te adora E enxuga-se um pranto quando você chora Esse cara sou eu 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 Tudo era apenas uma brincadeira E foi crescendo E foi crescendo e me absorvendo E de repente eu me vi assim Completamente seu Eu vi Vi a minha força amarrada No seu passo E que sem você não tem caminho Eu não me acho Vi um grande amor gritar dentro de mim Como eu sonhei um dia Quando o meu mundo era mais mundo E todo mundo admitia Uma mudança muito estranha Mais pureza, mais carinho Mais calma, mais alegria O meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais forte E mais sentida Quando a poesia fez folia em minha vida Você veio me contar dessa paixão Inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre Que saudade até que é bom É melhor que você se encontre Que a minha vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero não Você me ensinou bilhões de coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Quando o meu mundo era mais mundo Todo mundo admitia Uma mudança muito estranha Mais pureza, mais carinho Mais calma, mais alegria No meu jeito de me dar No meu jeito de me dar O meu jeito de me dar Que saudade até que é bom Eu tenho sim Não tem desespero não Você me ensinou bilhões de coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre Saudade até que é bom É melhor que a minha vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero não Você me ensinou bilhões de coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Minha alma de sonhar Te anda perdida Meus olhos andam séculos De te ver Não é sequer a razão Do meu viver Pois que tu és Já toda a minha vida Não vejo nada assim Enlouquecida Passo no mundo O meu amor A ler O misterioso livro do teu ser A mesma história Tantas vezes lida Tudo no mundo é frágil Tudo passa Quando me dizem isso Toda a graça Uma boca divina Fala em mim Olhos postos em ti Vivo de rastros Podem voar mundo Morrer astros Que tu és como um Deus Princípio e Fim Podem voar mundo Morrer astros Que tu és como um Deus Princípio e Fim Música Minha alma de sonhar Te anda perdida Meus olhos andam séculos De te ver Não é sequer a razão Do meu viver Pois que tu és Já toda a minha vida Não vejo nada assim Enlouquecida Passo no mundo O meu amor a ler No misterioso livro Do teu ser A mesma história Tantas vezes lida Tudo no mundo é frágil Tudo passa Quando me dizem isso Toda a graça Uma boca divina Fala em mim Olhos postos em ti Vivo de rastros Porém voar mundo Morrer astros Que tu és como um Deus Princípio e Fim Mas porém voar mundo Morrer astros Que tu és como um Deus Princípio e Fim Mas porém voar mundo Morrer astros Que tu és como um Deus Princípio e Fim Eu já te falei de tudo Mas tudo isso é bom Diante do que sinto Amor Quando penso em você Feche os olhos de saudade Feche os olhos de saudade Tenho tido muita coisa Tenho tido muita coisa Menos a felicidade Fogem dos meus dedos longos Nem versos tristes que invento Nem aquilo a que me entrego Já me traz contrentamento Pode ser até amanhã Cedo, claro, feito o dia Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria Eu só queria ter tomado Um gozo de frangoesa Pra correr entre os canteiros E esconder-me a tristeza Ainda sobre o encosto Trato da tristeza E deixemos de cois E cuidemos da vida Pois se não chega a morte Ou coisa avare Se dedos arrasta Um pulso sem ter visto a vida Eu só queria ter tomado Um gozo de frangoesa Pra correr entre os canteiros E esconder-me a tristeza E ainda sobre o encosto Na tanta tristeza E deixemos de cois E cuidemos da vida Pois se não chega a morte Ou coisa avare Se dedos arrasta Um pulso sem ter visto a vida É pau, é pedra É o fim do caminho É o resto de tudo É um pouco sozinho São as águas de março Fechando o verão É promessa de vida Em nosso coração São as águas de março Fechando o verão É promessa de vida Em nosso coração O seuension É promessa de vida É promessa a pura Obrigado.